O Superior Tribunal de Justiça não aplicou o princípio da insignificância em caso de rádio clandestina de Alagoas. Uma rádio clandestina operou na frequência de 10 watts, que é considerada baixa por 8 anos, sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para o Supremo Tribunal Federal, as rádios comunitárias são utilizadas como parâmetro nesses casos, por possuírem limite de 25 watts. Mesmo assim, o Ministério Público Federal de Alagoas entrou com uma ação penal contra a rádio pirata, porque um laudo da perícia criminal atestou que o fato de operar em potência baixa não garante a não interferência. A rádio poderia prejudicar ou impedir a recepção de sinais de outros equipamentos devidamente autorizados pela Anatel. O relator do caso, na quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, ministro Gurgel de Faria, acompanhou os demais ministros do colegiado e atendeu ao recurso do Ministério Público para afastar o princípio da insignificância, ou seja, quando não considera o ato praticado um crime, e determinar o retorno do processo à origem para prosseguir a ação penal. Legenda Adriana Zanotto